Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra mais um Dia de Veda. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro The Pointless Book, do Alf Deis. Eu escolhi esse livro pra gente preencher juntos, ele é um livro bem interativo, tem algumas atividades bem legais. Enfim, eu recebi ele em parceria com a editora Verus, então eu selecionei algumas páginas aqui pra gente fazer juntos, então bora lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!